Eu entendi, eu aqui é melhor Mas eu passando, vamos! Por que? Por que? Eu vou estar na frente, eu tenho que ir Olha a cara estampada pra quem quiser ver Eu tô mal com alucinar por você Só você não vê Só você não vê Eu vou estar na direção Já você virou, deixou de ser paixão Só você não vê Só você não vê Já você riu mais o que faz pra provar Você é você, eu sei o quê Me cansei do meu papado e você enxergar Agora só depende de você Já a gente se lavou, dá pra caralho Esperando o ar e o tempo passa Coração fica chorando se você não tem Só você não vê Eu sou que é só você A gente se lavou, dá pra caralho É só você não vê Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim! Isso é um prazer! Sim! É o que você quer dizer? Sim! 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 Se você não perder Com uma chance e danada O que é que é a pena Mas pelo menos O coração fica chorando Se você não perder Eu não quero só você Eu não quero só você É seu curto É seu curto, é uma limpeza Então, pôr com mais o que te pegar Gente, a ver a ver a ver Na tona Mas só você não perder Perfeita, perfeita, perfeita Perfeita, perfeita